Fala galera, bem-vindos ao treinamento da Solid Face Profissional. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações semanais de vídeos novos. Bom, agora que terminamos mais um conjunto, a Pensa, né? Nós vamos dar início ao próximo conjunto, que vai ser a Morse. Vamos começar modelando a mandíbula móvel desse conjunto. Então, abrindo o New Part e ativando o plano YZ, vamos habilitar o comando Multiple Lines e ir até o ponto de origem. Começando no eixo X, vamos colocar a medida de 20. No eixo Y, vamos colocar 13. E vamos fazendo assim até chegar na parte da linha angulada. Chegando aqui, vamos inserir a angulação dessa linha, que de acordo com o quadrante de referência, vai ser de 300. Como não temos o cumprimento da linha, vamos deixar ela com uma medida qualquer por enquanto. E vamos finalizar a operação, confirmar as cotas e retornar com Multiple Lines no ponto de origem. Vamos inserir o restante das medidas até chegar na outra linha angulada, onde vamos colocar o ângulo de 60 e vamos colocar um cumprimento em que as duas linhas se cruzem. Depois de finalizar a operação, vamos habilitar o comando Line Partial Erase e cortar o restante dessas linhas. Então, podemos encerrar esse sketch e selecionar o comando Estudio, onde vamos selecionar uma linha qualquer e colocar como 40 o tamanho dessa extrusão. Após realizar a extrusão, vamos colocar a peça na vista frontal e selecionar a face inferior, onde vamos ativar a opção de criação de sketch para podermos desenhar nessa parte da peça. Habilitando o comando Rectangle, vamos desenhar na parte inferior dois quadrados com a medida de 13 por 13. Então, com o sketch ainda ativo, vamos selecionar novamente o comando Estudio, onde vamos escolher a opção Cut e colocar a distância dessa operação de 20. Agora, vamos fazer o arredondamento dessa parte inferior. Vamos então habilitar o comando Fillet e selecionar as quatro arestas dessa geometria, onde vai ocorrer o arredondamento. E em Radius, vamos colocar a medida de 7. Aproveitando que estamos nessa parte inferior, vamos já realizar esse furo roscado. Habilitando o comando Hole, vamos definir o formato desse furo. Em Type, vamos manter o símbolo selecionado e habilitar a opção V-Type Angle, com a angulação padrão de 118 GHz. Vamos ativar a opção de criação de rosca, onde vamos utilizar o padrão ISO e escolher o formato de rosca M8-1. Depois, é só colocarmos a profundidade desse furo, que será de tese, definirmos a face do furo e o Center Point, que será definido pela ajuda do Osnap, onde vamos selecionar a opção Center of Face e depois finalizar a operação. Agora, vamos realizar o furo que fica na parte de trás dessa peça. Então, vamos habilitar o comando Hole novamente. Como as configurações que definimos no último furo ficam ativas, nós vamos alterar só algumas coisas, que no caso vai ser a opção de criação de rosca, em que nós vamos desativar ela. Vamos também colocar o diâmetro do furo de tese e a profundidade dessa operação de 14.1. Vamos agora realizar o último furo dessa peça, que será onde o pino vai ser colocado. Selecionando a face lateral da peça, vamos ativar o Sketch nela, habilitar o comando Arc Circle e selecionar o Relative Point. Pegando como referência o canto superior direito, vamos colocar a distância desse ponto até o centro do círculo, que será de 7 no eixo X e no eixo Y terá a distância de 6.5. E o raio desse círculo será de 2. Sem finalizar o Sketch, vamos habilitar o comando Studio. Lembre-se de observar se a opção Cut já está ativada. Se sim, é só colocar em Distance a medida de 40 e dar OK. Para finalizar, vamos em Color and Material e vamos alterar o material para aço carbono. E está pronta a nossa mandíbula móvel. Bom galera, nosso vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações semanais de vídeos novos. Vamos lá. Vamos lá.